No vídeo de hoje, este homem de 25 anos revive a traição de sua mãe biológica que desapareceu misteriosamente quando ele tinha 4 anos. Após duas décadas de abandono e uma infância difícil com sua tia e seus avós, ele recebe um pedido inesperado. Sua mãe biológica deseja se reconectar. Mas o que ela realmente deseja? Em uma inesperada reviravolta, você verá que essa aproximação definitivamente terá segundas intenções. Sou um homem de 25 anos chamado Max. Minha mãe biológica, Ana, me teve quando tinha 22 anos. No início, ela estava realmente animada para ser mãe, mas depois que eu nasci, ela percebeu que cuidar de um bebê não era tão fácil ou divertido quanto pensava. Os bebês não são apenas bonecos que você pode vestir e brincar. Eles precisam de muita atenção e cuidado. Das poucas memórias vagas que tenho de Ana, ela nunca foi calorosa ou carinhosa comigo. A memória mais forte que tenho é dela gritando comigo, embora eu não me lembre sobre o que era. Ana frequentemente me deixava com meus avós ou minha tia para sair e se divertir. Isso aconteceu com tanta frequência que meus avós e minha tia eventualmente disseram a Ana que não poderiam mais ser sua creche em tempo integral, e que ela precisava se ajeitar e ser uma mãe de verdade. Um dia, quando eu tinha cerca de 4 anos, Ana pediu aos nossos vizinhos, senhor e senhora Collins, para cuidarem de mim por uma hora enquanto ela ia ao mercado e então saiu. Ela não voltou por dias. Os Collins estavam realmente preocupados, então chamaram os serviços de proteção à criança. Minha tia Lisa acabou me adotando e eu cresci pensando que ela era minha verdadeira mãe. Durante minha infância, minha tia Lisa sempre cuidou muito bem de mim. Ela me tratava como seu próprio filho, e meus avós também eram muito amorosos. Eles sempre me faziam sentir especial e amado, embora às vezes eu sentisse que algo estava faltando. Meu primo Jake, que tinha mais ou menos a minha idade, morava conosco também. Nós éramos mais como irmãos do que primos. Quando completei 18 anos, estava vasculhando alguns documentos antigos no Sodom, quando encontrei alguns papéis que revelaram que a tia Lisa me havia adotado. Fiquei chocado e confuso. Confrontei a e a meus avós e eles me contaram a verdade sobre Ana. Eles explicaram como Ana me abandonou e como a tia Lisa interveio para me dar um lar estável. Foi muito para absorver, mas entendi por que não me contaram antes. Eles não queriam que eu me sentisse indesejado. Com o passar dos anos, tentei não pensar muito em Ana. Foquei nos meus estudos e depois na minha carreira. Fui bem na faculdade e consegui um ótimo emprego em uma startup como programador. Conheci uma mulher maravilhosa chamada Emily e nos noivamos. A vida estava indo muito bem para mim. Então, do nada, Ana entrou em contato comigo através do Instagram. Ela me enviou uma mensagem explicando quem ela era, e perguntou se poderíamos nos encontrar para que ela pudesse explicar tudo. Eu estava hesitante, mas também curioso. Olhei o perfil dela nas redes sociais e vi que ela tinha um marido, duas filhas mulheres, um filho homem, e parecia ter um bom emprego. Ela não queria que eu fosse a casa dela porque seu marido não sabia que ela tinha outros filhos. Fiquei muito chateado por Ana nunca ter me visitado, mesmo que ela estivesse bem. Mas ainda assim decidi encontrá-la em uma cafeteria, como ela sugeriu. Quando nos encontramos, Ana insistiu que eu a chamasse de mãe e começou a falar sobre o quanto estava orgulhosa do meu sucesso. Ela mencionou minha carreira promissora em ciência da computação e meu noivado com Emily, mas parecia que estava querendo algo. A conversa tomou um rumo quando Ana começou a insinuar dificuldades financeiras e o quanto estava orgulhosa de mim por ser bem-sucedido. E isso me fez pensar que ela queria dinheiro ou favores de mim. Fiquei com raiva e disse a ela que não estava interessado em ter um relacionamento com ela. Disse que não queria ser usado por ela. Ela me abandonou e estava envergonhada de mim porque nunca contou ao marido sobre mim. Achei que ela estava tentando voltar à minha vida porque queria algo de mim. Ana insistiu que não estava tentando me usar, mas eu não acreditei. Disse a ela que deveria se concentrar nas duas filhas que ela não abandonou e aceitar que eu nunca me importaria com ela. Ana começou a chorar, mas eu não me importei e a deixei na cafeteria. Depois daquele encontro, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Ana começou a me enviar mensagens longas, tentando se explicar e pedindo outra chance. Ela até tentou entrar em contato com a tia Lisa e meus avós para que eles me convencessem a falar com ela. Minha família me apoiou e disse a Ana para respeitar minha decisão, mas toda a situação era muito estressante. Então, um dia, recebi uma mensagem do marido de Ana, John. Ele descobriu sobre mim e estava furioso que Ana tivesse guardado um segredo tão grande dele. Ele pediu para me encontrar, querendo saber mais sobre o passado de sua esposa. Eu estava relutante, mas concordei em encontrá-lo. Durante nossa reunião, John me contou que Ana sempre foi um pouco secreta, mas ele nunca esperava algo assim. Ele pediu desculpas pelo comportamento dela e me disse que entendia se eu não quisesse ter contato com ela. Enquanto isso, Emily, minha noiva, foi muito apoiadora durante toda essa situação. Ela sugeriu que eu procurasse um terapeuta para ajudar a processar meus sentimentos sobre Ana. Segui seu conselho e comecei a ver o Dr. Miller, um terapeuta gentil e compreensivo. Dr. Miller me ajudou a lidar com minha raiva e confusão sobre minha mãe biológica. Ele me ajudou a ver que estava tudo bem sentir-se magoado e que eu não precisava forçar um relacionamento com Ana se não quisesse. Justamente quando pensei que as coisas estavam se acalmando, aconteceu outro evento chocante. Descobri que Ana havia tentado entrar em contato com Jake, meu primo, e convencê-lo a falar comigo em seu nome. Jake me contou que ela até tentou visitá-lo no trabalho. Isso foi a gota d'água para mim. Senti que Ana estava ultrapassando muitos limites. Decidi escrever uma mensagem sincera para Ana, explicando tudo o que eu sentia. Disse a ela o quanto ela me machucou ao me abandonar e o quão difícil foi crescer me sentindo indesejado. Disse que apreciava suas tentativas de entrar em contato, mas que precisava de espaço e tempo para processar isso. Pedi que ela respeitasse meus desejos e não me contatasse mais nem a minha família. Depois de enviar a mensagem, as coisas finalmente começaram a se acalmar. Ana respeitou meu pedido e parou de tentar me contatar. Continuei minhas sessões de terapia com o Dr. Miller, e com o tempo, me senti mais em paz com minha decisão. Foquei no meu relacionamento com Emily no nosso casamento que se aproximava. Um dia, enquanto visitava meus avós, minha avó contou uma história que eu nunca tinha ouvido antes. Ela falou sobre uma época em que Ana era muito jovem e como ela sempre lutou com responsabilidades. Ela engravidou de um cara aleatório que conheceu em uma festa em outro estado, e nunca mais o viu. Esse é o principal motivo de eu nunca ter conhecido meu pai. Quando ela descobriu que estava grávida, ela não queria seguir com a gravidez, mas por muita pressão familiar da família e dos meus avós, ela decidiu manter. Depois que nasci, ela queria voltar à sua antiga rotina de festas, mas como ela poderia com um filho pequeno sob sua responsabilidade? Meus avós tentaram ajudar, mas Ana sempre foi uma alma livre, mais interessada em festas do que em cuidar de uma criança. Essa história não justifica seu comportamento, mas me ajudou a entender um pouco mais sobre ela. A atualização 1 Após toda a confusão, o turbilhão emocional, e tentar estabelecer limites com Ana, recebi uma mensagem no Facebook que virou tudo de cabeça para baixo. Era de uma das crianças de Ana, meu meio-irmão. Eu não tinha tido muito contato com eles antes, então foi uma surpresa. A mensagem continha algumas notícias chocantes que foram difíceis de digerir. Na mensagem, meu meio-irmão me acusava de egoísmo por não ajudar Ana de uma maneira que eu nunca esperava. Aparentemente, Ana precisa de um transplante de rim e ela estava esperando que eu fosse um possível doador. Sim, você leu corretamente. A mensagem estava implorando, me chamando de vilão por não oferecer um órgão para alguém que foi um estranho para mim na maior parte da minha vida. Ler essa mensagem foi como levar um soco no estômago. Aqui estava eu pensando que Ana estava entrando em contato para fazer as pazes e talvez forjar algum tipo de relacionamento. Mas isso? Parecia outra manipulação, em um nível totalmente novo. A parte pior era como envolvia seus filhos. Isso simplesmente não parecia certo para mim. Parecia muito injusto para eles e para mim. Sim, mas também incrivelmente triste. Como as coisas chegaram a esse ponto? Por onde começar a processar essa revelação? Conversei com minha noiva, sobre isso. Ela estava tão chocada quanto eu, mas foi solidária como sempre. Ela concordou que a situação estava muito fora do normal e aconselhou cautela em como deveríamos proceder. Eu precisava de respostas. Decidi confrontar Ana diretamente. Nos encontramos na mesma cafeteria de antes, e eu perguntei diretamente sobre a situação do rim. A conversa foi tensa. No início, ela tentou desviar, usando a carta da simpatia, falando sobre seus problemas de saúde. Mas quando eu pressionei, ela finalmente admitiu. Ela estava esperando que eu fosse compatível e disposto a doar. Ela disse que seus outros filhos não são compatíveis, que eu era sua última esperança, e que precisava de mim. Senti muitas coisas ao mesmo tempo, traição, confusão, raiva. Disse a ela o quanto era errado tentar me usar assim, especialmente através de seus filhos. Disse também que se não fosse pelo meu rim, ela provavelmente nunca teria entrado em contato comigo. Depois de discutirmos, eu disse a ela que não queria mais ouvir nada da boca dela e fui embora. Todo o encontro foi carregado emocionalmente, e no final eu estava simplesmente exausto. Me afastei desse encontro sabendo que qualquer chance de um relacionamento significativo com ela provavelmente estava perdida para sempre. Toda essa situação me fez reavaliar muitas coisas sobre família e obrigação. Eu me vi questionando a própria natureza dos laços biológicos e o que eles me obrigavam a fazer. Eu estava dividido porque, por um lado, havia um ser humano em necessidade, um ser humano que também era minha mãe biológica. Mas, por outro lado, havia toda essa história de negligência, abandono, e agora manipulação. Conversei muito com o meu terapeuta sobre isso. Ele me ajudou a organizar a processar isso sem julgamento. Discutimos a ética e o impacto emocional da situação, e ele ofereceu a clareza necessária. No final, decidi não fazer o teste para ver se eu era compatível. Foi uma escolha difícil e eu não a tomei de ânimo leve. Tive que considerar meu próprio bem-estar mental e emocional, e percebi que não poderia seguir em frente, não com todas as cordas emocionais e a história envolvidas. A atualização 2 Alguns dias depois da nossa conversa intensa, recebi uma ligação de Ana. Eu estava hesitante em atender, mas pensei que talvez ela tivesse algum fechamento para oferecer ou algo assim. Em vez disso, ela foi direto ao ponto. Ela e seu marido, John, queriam me oferecer dinheiro pelo meu rim. Sim, você ouviu direito, dinheiro. Como se meu rim fosse apenas uma parte extra do meu corpo que eu pudesse leiloar para o maior lance. Ana tentou adoçar o negócio oferecendo vários números, falando sobre como isso poderia me ajudar financeiramente, ajudar com dívidas, ou financiar planos futuros. Toda a conversa parecia muito surreal. Tipo, ela realmente estava tentando comprar um órgão meu? Então veio a manipulação emocional. Ana insistiu bastante. Ela continuava dizendo, Você é do meu sangue, você deveria me ajudar. Você vai deixar sua própria mãe morrer? Você é tão egoísta assim? Como se compartilhar DNA me obrigasse a doar uma parte do meu corpo? Era muito manipulativo, e honestamente, me deixou bastante irritado. Como ela poderia achar que era aceitável esperar isso de mim depois de tudo? Ela nunca foi uma mãe para mim. Ela apenas me trouxe ao mundo, e me abandonou assim que teve a chance. Minha mãe de verdade se chama Lisa. John estava na ligação para apoiar tudo o que Ana dizia. Parecia que eles haviam ensaiado o discurso, cada um contribuindo sobre os benefícios de eu ajudar, os riscos sendo mínimos, e como era uma situação vantajosa para ambos. O jeito como eles atuaram juntos fez a coisa toda parecer ainda mais transacional. Eu não conseguia acreditar que essas eram as pessoas que eu deveria considerar como família. Eu rejeitei, firmemente. Disse a eles que meus órgãos não estavam à venda, e que era bastante errado sugerir algo assim. Deixei claro que isso não era apenas uma simples transação comercial, era minha vida, minha saúde, e nenhum valor em dinheiro poderia me fazer comprometer isso. Terminei a ligação de forma bastante abrupta, porque, sinceramente, o que mais havia para dizer? Depois de desligar, o peso da conversa realmente me atingiu. É uma coisa saber intelectualmente que alguém te vê como um meio para um fim, mas é outro ouvir isso de forma tão explícita de sua própria mãe. Passei um longo tempo processando tudo isso, e com desesperados eles devem estar para propor algo assim. Conversei com minha noiva e ela estava tão chocada quanto eu, mas também super solidária. Ela me ajudou a lidar com a raiva para chegar a um ponto em que eu pudesse apenas sentir pena deles por estarem tão perdidos em suas próprias necessidades, que não conseguiam ver o quão erradas eram suas ações. Então, aqui está onde estou agora. Decidi cortar toda a comunicação com Ana e John. Sem ligações, sem mensagens, sem redes sociais, nada. Preciso proteger minha paz e saúde mental. Foi uma decisão difícil, especialmente sabendo que Ana está em uma situação de saúde ruim. Mas aprendi que preciso priorizar meu próprio bem-estar. Também tenho me apoiado mais do que nunca na minha rede de apoio, conversando com amigos, passando tempo de qualidade com minha noiva, e apenas tentando reforçar os relacionamentos positivos na minha vida. Também continuo com a terapia porque, cara, isso é muita coisa para processar. Quanto ao futuro, estou focado nas coisas boas. Meu casamento com Emily, minha carreira, e apenas aproveitar o dia a dia sem a sombra do drama familiar pairando sobre mim. Não é fácil, e alguns dias são mais difíceis do que outros, mas estou aprendendo que tenho a força para superar até os momentos mais difíceis. Então, essa é a atualização mais recente. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Que venham dias melhores e escolhas que nos mantenham saudáveis e felizes. A atualização 3 Justo quando eu pensei que as coisas com Ana não poderiam sair ainda mais do controle, ela levou a situação a um nível totalmente novo. Estou falando de um grande drama que agora afetou minha vida profissional. Tudo começou com uma ligação do meu chefe na terça-feira passada. Achei que fosse apenas uma verificação de rotina, mas o tom estava estranho desde o começo. Ele parecia preocupado, confuso, e um pouco irritado. Acontece que Ana havia encontrado de alguma forma o contato dele, ainda estou tentando descobrir como, e decidiu dar a ele um pedaço de sua opinião sobre mim. E não de uma forma positiva. Ela fez todas as acusações que você pode imaginar. Disse ao meu chefe que eu estava envolvido com drogas, que eu era não confiável, e que tinha sérios problemas comportamentais que poderiam comprometer a empresa. Coisas absolutamente loucas. E nada disso era verdade. Ela pintou um quadro de mim como se eu fosse um funcionário de alto risco que precisavam reconsiderar manter na equipe. Eu fiquei chocado. Tipo, minha mandíbula caiu. Depois que o choque passou, fiquei realmente irritado. Como ela se atrevia a tentar mexer com o meu sustento? Isso não é mais apenas um drama familiar. Ela está tentando arruinar minha reputação e carreira. Eu me senti traído e violado por ela ir tão longe apenas para se vingar por não ter conseguido o que queria. Tive que entrar em modo de controle de danos imediatamente. Sentei com meu chefe e expliquei toda a situação. Falei sobre a condição de saúde de Ana. Seu desespero por um doador de rim, e como eu decidi não me envolver. Expliquei que o contato dela com ele provavelmente foi uma retaliação pela minha recusa em ajudar. Felizmente, meu chefe foi compreensivo. Ele ficou chocado, é claro, mas me conhecia o suficiente para perceber que as acusações não faziam sentido. Trabalhamos juntos há tempo o suficiente para ele conhecer meu caráter e ética de trabalho. Após nossa conversa, ele me garantiu que recebeu as informações fornecidas por Ana com uma enorme desconfiança. Mas ainda assim, foi uma situação desconfortável de lidar. Depois de acalmar as coisas no trabalho, conversei com um advogado. Esse tipo de interferência na minha vida profissional é séria, e eu queria saber quais eram minhas opções. O advogado confirmou que as ações de Ana poderiam constituir difamação e interferência ilícita, o que significa que ela está tentando intencionalmente prejudicar meu relacionamento com meu empregador e prejudicar minha carreira. Discutimos a possibilidade de enviar uma carta de cessar e desistir para avisar formalmente Ana sobre o contato ou difamação futura. É um grande passo e ainda estou avaliando os prós e contras, mas estou inclinando-me a tomar medidas legais se ela não recuar. Isso já foi longe demais, e sinto que é necessário usar uma abordagem legal para exigir que ela pare. Toda essa situação tem me afetado emocionalmente de forma significativa. Lidar com ataques pessoais já é difícil, mas quando alguém tenta destruir sua vida profissional, é diferente. Tenho tentado manter a calma no trabalho e não deixar isso afetar meu desempenho, mas está sendo difícil. As noites têm sido complicadas. Passo muito tempo relembrando tudo na minha mente. Entre tudo isso, Emily tem sido meu apoio. Ela tem sido extremamente compreensiva, e estando sempre disponível para ouvir quando preciso desabafar. No trabalho, estou fazendo o melhor para manter as coisas profissionais, mantendo a cabeça baixa e seguindo em frente. Mas é evidente que está um pouco estranho. Tipo, apesar de meu chefe estar bem sobre isso, há uma tensão não dita agora. É como se todos estivessem se perguntando se há alguma verdade na loucura que Ana espalhou, e eu odeio isso. Odeio que as mentiras dela possam fazer com que as pessoas duvidem de mim. Acabei tendo uma conversa com minha equipe só para esclarecer a situação. Achei que a transparência era a melhor abordagem. Não entrei em todos os detalhes, mas expliquei o suficiente para que entendessem por que minha chamada mãe pode estar tentando causar problemas. Eles foram bastante compreensivos, e alguns até compartilharam suas próprias histórias de família maluca, o que ajudou a amenizar o clima. É estranhamente reconfortante saber que você não é o único com uma família que poderia estrelar uma novela. Mergulhar na parte legal é como abrir uma nova lata de vermes. Meu advogado tem sido ótimo ao me orientar sobre as ações que podemos tomar, como proteger minha vida profissional e até mesmo como me resguardar contra futuros ataques pessoais. Estamos redigindo a carta de cessar e desistir, e estou me preparando para o que vem a seguir. Se Ana acha que pode me intimidar, ela está muito enganada. A atualização 4 Então, a última atualização sobre essa novela com Ana é que decidi intensificar as ações legais e públicas. Depois de tudo, o caos e as tentativas de mexer com minha vida, já chega. Estou tomando o controle da narrativa e endireitando as coisas de uma vez por todas. Primeiro, avancei oficialmente com a ação legal. Meu advogado e eu entramos com um pedido de ordem de restrição contra Ana, para impedi-la de me contatar ou a meu empregador novamente. Também estamos processando por difamação devido às mentiras que ela espalhou sobre mim. É um grande passo, e não foi uma decisão fácil, mas sinto que é necessário para proteger minha reputação e minha paz de espírito. O processo tem sido bastante intenso. Reunir provas, documentar tudo e reviver alguns momentos que eu preferiria esquecer, é difícil, mas de certa forma, é empoderador. Não sou mais apenas a vítima das manipulações dela. Estou tomando uma posição. Mostrando que não vou tolerar esse tipo de comportamento de ninguém, seja família ou não. Além das questões legais, decidi tornar a história pública. Sempre fui bastante reservado sobre minha vida, especialmente com as questões familiares complicadas, mas depois de conversar com Emily e alguns amigos próximos, percebi que ficar em silêncio não estava ajudando ninguém, muito menos a mim. Escrevi um post detalhado e compartilhei nas minhas redes sociais. Expus tudo, desde o momento em que Ana me deixou com os vizinhos quando eu era criança até seu reaparecimento repentino e os motivos torcidos por trás disso, até o caos recente com ela tentando sabotar minha carreira e comprar meu rim. As respostas têm sido esmagadoras. As pessoas têm sido incrivelmente solidárias, e isso abriu conversas sobre manipulação familiar, ética de doação de órgãos, e como lidar com parentes tóxicos. Isso gerou uma discussão maior que espero ajudar outras pessoas que possam estar em situações semelhantes a se sentirem menos sozinhas. Como você pode imaginar, tornar isso público causou um grande alvoroço. Ana ainda não reagiu, mas estou preparado para isso. Meu advogado está de olho em tudo, pronto para contra-atacar qualquer movimento que ela possa fazer. Minha família, minha mãe Lisa, meus avós e até alguns parentes mais distantes, têm sido extremamente solidários. Eles estão contentes por eu estar me posicionando e esclarecendo um lado de Ana que eles conhecem há muito tempo. Toda essa situação tem sido uma montanha-russa de emoções. Em alguns dias me sinto no topo do mundo, forte e intocável. Em outros dias, é uma luta não ser puxado para baixo pela negatividade e estresse de tudo isso. Mas cada passo adiante nessa batalha legal, cada mensagem de apoio que recebo, fortalece minha determinação de seguir em frente. E agora? Bem, estou me concentrando na batalha legal à frente, certificando-me de estar preparado para o que vem a seguir. Também estou passando muito tempo com Emily planejando nosso casamento, o que tem sido uma bela distração de todo o drama. É um lembrete das coisas boas na minha vida, do futuro que estou construindo, que é muito maior do que o passado com o qual estou lutando. Através de tudo isso, tenho refletido seriamente sobre o perdão. Posso perdoar Ana? Devo? É uma pergunta difícil. Parte de mim sabe que guardar raiva não ajudará a longo prazo. Mas perdoar parece como se estivesse deixando-a escapar. Obrigado por ficar comigo e por todas as mensagens de apoio e conselhos. Vou manter todos atualizados conforme as coisas avançam. A atualização 5 Lá estava eu relaxando com Emily, finalmente tendo uma daquelas noites tranquilas que você espera a semana toda. Tínhamos música ligada, estávamos prestes a começar um filme quando, de repente, um toque inesperado na porta. Olhei pelo olho mágico e meu coração afundou. Ana e John bem ali na minha porta. Que bela surpresa, certo? Eu abri a porta, meio esperando que houvesse algum tipo de emergência para eles aparecerem assim, sem aviso. Ana começou a falar quase imediatamente. Foi um pedido de desculpas todo ensaiado. Como se ela tivesse praticado durante toda a viagem. Ela falava sobre o quanto se arrependia das ações dela, como havia mudado e tudo mais. John acenava com a cabeça, contribuindo sobre as sessões de terapia deles e crescimento pessoal, ou algo assim. Parte de mim se perguntava se eu estava apenas sendo cínico, mas então a parte maior de mim se lembrava de todas as tramoias que ela já tinha feito antes. Tenho que te dizer, foi preciso toda a paciência que eu tinha para não simplesmente fechar a porta na cara deles ali mesmo. Mas a deixei terminar porque, bem, pensei que talvez houvesse uma pequena chance de que fossem sinceros, mas não demorou muito para eu perceber a farsa. Cada palavra só me lembrava de todas as vezes que ela manipulou situações para seu benefício. Como eu poderia confiar em qualquer coisa que ela dissesse? Uma vez que terminaram com o pedido de desculpas, eu fui bastante firme, disse que agradecia, mas não, e que eles precisavam ir embora. Ana começou a chorar perguntando por que eu me recusava a ajudá-la e perguntando se eu a odiava, mas então, John, cara, ele simplesmente não aceitou. Ele se aproximou como se fosse me fazer ouvir ou algo assim. Foi quando senti minha raiva realmente começar a ferver. Lá estavam eles na minha casa tentando forçar uma conversa que eu não queria ter. Tentei manter a calma, sério, eu tentei. Disse a eles que estavam invadindo nesse ponto, que não tinham o direito de estar lá se eu não quisesse. Mas John estava todo inchado, se recusando a sair, e Ana estava chorando, fazendo um escândalo. E isso era demais. Foi quando percebi que não ia conseguir fazê-los sair só pedindo educadamente. Então eu liguei. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que chama a polícia para a própria mãe, mas lá estávamos nós. A polícia chegou bem rápido, pelo que eu fiquei agradecido. Expliquei a situação sobre como eles se recusaram a sair, e como eu me sentia ameaçado. Os policiais foram bastante decentes sobre tudo. Falaram com Ana e John, ouviram o lado deles, mas, no final, viram o que era, uma intrusão indesejada. Depois que os levaram, o silêncio na casa era ensurdecedor. Emily e eu ficamos ali conversando sobre toda essa loucura. Conversamos bastante sobre se havia algo mais que eu poderia ter feito, mas, no fundo, sabíamos que tinha que acabar assim. Eles foram longe demais e não era seguro ou saudável deixar isso passar. Os próximos dias foram difíceis, não vou mentir. Fiquei relembrando um incidente na minha cabeça, me perguntando sobre os, e se. Mas também senti um estranho alívio, como se eu finalmente tivesse me imposto de forma mais definitiva possível. Nada de áreas cinzentas, nada de talvez. Era claro, e definitivo. Agora, só estou tentando encontrar esse equilíbrio novamente, para me lembrar de que fiz a coisa certa. Que proteger minha paz é a prioridade número um. Ela me abandonou, e eu não devo nada a ela. Olhando para o futuro, estou focado nas coisas positivas. Planejando o casamento com Emily, e focando no trabalho. Então é isso. Espero que este seja o último capítulo desta loucura familiar. Agradeço a todos pelos comentários e conselhos. Adeus. Isto nos leva ao fim desta história. Como pode uma mãe abandonar seu filho, e 20 anos depois, tentar criar um vínculo enquanto exige um rim dele? A maior ironia é que essa mãe abandonou a pessoa que poderia salvar a sua vida. Me sinto mal pelo autor. Se sua mãe nunca tivesse ficado doente, ele provavelmente nunca teria ouvido falar dela. A decisão de ajudar ou não a mãe é somente dele, e não o julgo por não ajudar. O que ela fez é imperdoável, e ele não deve nada a ela. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor deveria ter doado o rim para sua mãe? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souzas e Herói, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí 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 E aí